Cucu Veja Cucu Enfants Ou Uau! Papá! Grave-se, professor. Papá! Pô, alguém não puxando. Ui, viu? Cucu! Vem, bisu! Papá! Bisu, papá! 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 Cucu! 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 Cucu, maculé! Cucu! Cucu! Cucu, maculé! Cucu! 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 Papá! Vai, papá! e aí A cura. Um abraço. O que você faz? A ui. A ui. A ui. A ui. A ui. A ui. Olá? Não é? Meio de te falar de uma vez. Papá! Papá! Ah, vai me dar. Papá! 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 O que é o chat? O que é chouette? C'est beau. Como é o chat? E aí E aí Eu sei que vai fazer PAPA OUI PAPA E aí 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 E aí